O que é um cordel pra nós? Um cordel é um tipo de sonho. Um tipo de poema? É ou não é, gente? Então teve a capacitação com os professores, só com trabalhar o cordel dentro da sala de aula com o aluno, a importância do cordel. Nós estamos aqui já na região, seis meses, trabalhando com os professores, com os alunos e tem uma produção de cordel muito bacana aqui das crianças e elas próprias vão apresentar esses cordéis. Gosto muito da escola, apesar de ser distante, uso transporte escolar, vou sempre confiante em bom aluno quando quer, seu futuro garante. Música Música Música